Oi crianças, oi famílias, tudo bem? Eu sou a Rosângela, professora do Bessari, um B, do C. Maria Natividade Machado. E hoje a nossa proposta é uma história. Maria vai com as outras. Que tem por objetivo estimular a linguagem oral, a imaginação, o gojo e o interesse pela leitura. Vamos lá conhecer os nossos personagens e os materiais utilizados na nossa história? Aqui é o nosso livro, Maria vai com as outras. Quem escreveu foi a Silva Hortoff. Para representar o Polo Norte, eu coloquei um recipiente, revestir com folha de alumínio e coloquei cubos de gelo. Aqui tem um pinguim e um bonequinho de neve. Eu usei bolinhas de isopor, palitos de churrasco, para estar fazendo as mãozinhas. O chapéuzinho, eu colei um poste de iogurte, os olhinhos móveis. Aqui eu coloquei um palito de churrasco e revestir com EVA para fazer o nariz. O cachecol, eu usei uma fitinha que eu tinha em casa. E aqui embaixo, eu utilizei uma tampa plástica que eu tinha para fazer o suporte. Para representar o deserto, eu utilizei uma caixa, revesti também com alumínio e coloquei areia. Aqui é um camelo. Eu fiz o contorno no papelão. E as nossas ovelhinhas. Na história, tem 42 ovelhas. Eu fiz 6 ovelhinhas. Vocês podem fazer quantas ovelhas vocês quiserem. Eu utilizei rolinhos de papel higiênico, que são essas menorzinhas. E rolinhos de papel toalha, que são as maiores. Fiz algumas bolinhas de algodão e fui colando. Também utilizei olhinhos móveis. E fiz o desenho do rostinho. O cocovado, eu coloquei um papelão e revesti com esse tecido. Aqui é o nosso lago. Usei uma tampa de um cesto e coloquei um saco plástico. E os peixinhos, olha que legal. Eu peguei algumas folhinhas de bolo e fui fazendo o desenho do peixinho. Ficou bem bacana, não é gente? E aqui eu tenho algumas pedrinhas pequenas. E essa pedra é grande. O nosso restaurante, eu usei papelão e palito de sorvete. Aqui, as cadeirinhas, eu coloquei postinhos de iogurte. Temos grão de feijão na panelinha. E também ficou bem legal. Ah, e não esquecendo. Nós também temos giló. Era uma vez, uma ovelha chamada Maria. Aonde as ovelhas iam, Maria ia também. As ovelhas iam pra baixo, Maria ia pra baixo. As ovelhas iam pra cima, Maria ia pra cima. Maria ia sempre com as outras. Um dia, todas as ovelhas foram para o polo norte. E Maria foi também. Ai, que lugar frio. As ovelhas pegaram a gripe. Ah, tchim! Maria ia sempre com as outras. Depois, todas as ovelhas foram para o deserto. Maria foi também. Ai, que lugar quente! As ovelhas tiveram insolação. Maria teve insolação também. Ai, 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 ai. Maria ia sempre com as outras. Um dia, todas as ovelhas resolveram comer salada de giló. Maria detestava giló. Mas, como todas as ovelhas comiam giló, Maria comeu também. Ai, que horror! Foi quando, de repente, Maria pensou. Se eu não gosto de giló, por que eu tenho que comer salada de giló? Então, Maria pensou, suspirou, mas continuou fazer o que as outras faziam. Até que um dia, as ovelhas resolveram pular do alto do corcovado para dentro da lagoa. Todas as ovelhas pularam. Pulavam a ovelha, não caía na lagoa. Caía na pedra, e quebrava o pé e começava a chorar. Mê! Mê! Pulava outra ovelha. Não caía no lago. Caía na pedra, quebrava o pé e começava a chorar. Mê! Até que chegou a vez de Maria pular. Maria deu uma requebrada. Entrou num restaurante e pediu uma feijoada. Agora, Maria vai pra onde ela quer. Ela caminha com seus próprios pés. Mê! Esse momento de leitura, seja com livros, revistas, ou até mesmo uma história cantada, tem como foco principal o desenvolvimento das crianças. Por isso que é tão importante a interação nesses momentos da família com as crianças. Espero que vocês tenham gostado da nossa história. Fiquem com Deus. Um forte abraço e até a próxima. Tchau!